salve rapaziada beleza aqui é o Michael trazendo mais um vídeo pra vocês aí galera dessa vez eu quero comentar sobre esse pequeno né console né galera console videogame correto então o que acontece como é que começou essa história galera vou explicar pra vocês um amigo meu comprou isso aqui correto e ele veio comentar comigo e mandou o link pra mim aí Michael pô 20 reais traz lá pro teu canal lá eu tô esperando chegar o meu mandou o link pra mim pra mim comprar né e e por acaso aí eu trocando ideia com ele pelo whatsapp aí ele eu falei assim pô cara é você sabe que é um videogame baseado em 8 bits né que significa aquele videogame que baseado aquele nintendinho americano ou nilson chamar de neos aqui no brasil do mundo mas aqui é nintendinho chamar de nintendinho entendeu também teve aquele fabricante também que era chamado de poli state também muito famosa que a galera que não tinha dinheiro para comprar um um nil né um nil né comprava aquele poli state do capeta né inclusive botar foto dele aqui beleza já tive essa merda já entendeu a qualidade horrível daquele pode ter os controles nossa estraga muito rápido não é bonitinho mas não vale merda nenhuma beleza então vamos aí comentar sobre o aparelho aqui vamos lá falou que ele pagou 20 reais né quando ele mandou pra mim realmente estava vinte a mas o dólar ele se sabe que o dólar sobe e desce ele fica variando ali então dependendo do do dia que você for comprar e dá uma olhada na taxa de dólar você pode pagar mais ou menos que esse valor que possa estar aparecendo aí pagou 20 reais tá 21 dólar que tem que deve ter aumentado um pouquinho deve né mas aí é variável né cara então atrasar de acordo com dólar como quando se compra coisa importada é dólar ele tem que prestar atenção nesse detalhe tá aqui traduzido aqui em português mas de uma forma completamente paranoica não dá para entender muita coisa tá aqui em mini 8 eu vou eu vou traduzir da minha forma né tentar passar o melhor possível vocês mini 8 bit console né correto se que era para estar separado né mini 8 bit significa um console de 8 bit galera 8 bits é um nintendinho americano correto aqui chamado nintendinho entendo de 8 bit correto construído né tá aqui ó é vídeo construído seria um videogame construído com né com 89 clássicos 89 clássicos beleza tá aqui 89 jogos né com saída tv pro game game player significa com saída para tv plug ele usa aquele tv áudio e vídeo correto galera tá aqui ó você tem duas opções de cores correto você tem a opção de cor preta né o meu amigo comprou um azul eu sinceramente eu acho que eu escolheria preta apesar que azul também é bonita também né deixa eu dar uma olhada aqui aí eu escolheria essa vermelha que ela adoro a cor vermelha agora eu escolheria essa vermelha aqui eu vou dar uma passada aqui de leve aqui ó mostrar um pouco pra você se vê que a qualidade não é tão boa né galera também pelo preço também você vê que aqui até na foto que o botãozinho tá fundo tá fundado aqui né tudo bem temos o botão a bt start seria mais ou menos a b a b e o botão start select nintendo 8 bit usava esse esse start select e no centro temos um joystick aí já chega aquela setinha para frente para trás para cima e para baixo você precisava jogar né parte de trás a parte de trás também aqui ó tá vendo ver que a construção a qualidade da construção não é tão boa se pelo preço também né galera 20 reais é que é um produto prêmio não dá nem manda entendeu aqui atrás e coloca uma pilha tá vendo eu não achei necessário necessário comprar para comentar né quando o domingo chegar eu vou pedir fechada ele para fazer um vídeo e trazer para vocês certo demora um pouco de coisas importar demora um pouco chegar a gostar trazendo para vocês depois beleza então com certeza dependendo da da se estiver assistindo o vídeo o outro vídeo vai estar aí no link vai estar no escuro na descrição belezinha que vem na na embalagem aqui ó baladinha bem simples mesmo nada de um luxo né é para ter o máximo de economia por 20 prata né velho não dá para fazer uma embalagem de titânio de alumínio né então tá lá belezinha aí o valor simbólico aqui de de 21 reais eu tenho tendo 6 centais lembrando que ainda vai ter ter o lance do frete ainda pode possa ser que caiu frete né vai depender da parada aqui tá aqui ó envio papababá tempo estimado de 25 a 50 dias tá vendo demora para chegar a galera a especificações técnicas ok compatível com televisão atenção de tudo lembrando ó outra coisa que eu conversei com meu amigo meu amigo achou comprou achando que daria para entrar no cabo hdmi galera o cabo hdmi se tivesse colocado ali acho que não teria nem espaço para colocar um conversor de hdmi pelo tamanho esse aparelho especificamente não funciona em hdmi ele tem uma saída áudio e vídeo entendeu não funciona em televisão hdmi ele não tem saída para hdmi no caso ele funciona porque toda televisão que tem hdmi tem uma saída áudio e vídeo eu acho né mas beleza mas ele esse aparelho especificamente não tem a saída hdmi você não vai poder ligar hdmi correto tenha certeza disso aqui tem aqui algumas especificações do produto haver saída para monitor no caso seria tv né tem que ter o áudio e vídeo aquele aquele tadinho amarela e branca beleza vamos lá mas é o que fala sobre os 89 jogos clássicos lembrando não são tão não são jogos tão bom assim tem alguns jogos bacanas mas não são todos são legal aqui diz que a memória memória porque ele tem que ter memória poder carregar os jogos na memória interna 32 megabat na uma pena que não você não pode substituir os jogos aqui usa uma pilha a a é a abaté filha na pilha como a de 1.5 volt correto suporte para tv e tem também opção de lanterna quer dizer além de jogar você pode usar como lanterna pra sei lá procurar alguma coisa é um sótão mal assombrado sei lá vai saber né velho tem aqui acompanha aqui ó é acompanha as cores acompanha como você pode pedir a cor que você quer é vermelho né green um esquisito lá lá tá azul vermelho e preto aqui tá dizendo outra cor já beleza tudo bem tv em tsc quer dizer tem que prestar atenção nesse detalhe também tsc tem televisão que apesar que hoje em dia tudo tomado não dá pra você esquentar as coisas aqui não oito bit baseado em oito bit com um console de oito bit naquele entendinho como falado antes tá aqui o demonstrativo aqui um demonstrativo super mara esse jogo tem na lista porque eu já 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 tinha conversado com ele pesquisou o produto falou que tinha esse jogo que eu que na verdade comprou esse para ele vai jogar isso aqui mesmo né como esse tempo tem mais alguns joguinhos bacana lá beleza então aqui falando aqui um pouco mais sobre o aparelho tem um botãozinho reset na minha opinião um botão inútil sinceramente acho que só o botão de ligar já o suficiente eu não gosto que o aparelho tem o botão reset aqui em cima eu já achei um ponto negativo em relação a isso porque como o aparelho é muito pequeno e você vai ter que segurar ele muito firme para poder usar o joystick né como como ilustrado aqui na foto aqui ó aqui ó como ilustrado aqui na foto tá vendo o aparelho pequeno isso aqui é uma foto de uma criança segurando porque a minha mão sai e some entendeu como que ilustrado na foto aqui vocês podem ver que o reset ele fica aqui em cima então de repente você encostar o dedo ali já já era perdeu vou ficar muito chateado sinceramente então o botão reset fica aqui em cima como como de como estava explicando né tenho a ver outra seria aquele para você colocar o cabinho encaixou o cabo lembrando que o cabo é muito semelhante aquele cabo p2 que tem no celular que cabe de fone de ouvido você eu vou tentar simplificar o máximo vocês entenderem aquele aquele cabo de você pega o fone de ouvido tem aquele aquele pintinho do fone de ouvido tem se encaixa dentro do celular então aquele caba ali é muito parecido é igual que ele na verdade é o mesmo cabo né então p2 você encaixa aqui que vai para tv no caso você não vai encaixar seu fone de ouvido escutar o jogo não vai encaixar o cabo que acompanha o aparelho encaixou aqui e vai botar o amarelo no amarelo e o vermelho no branco ou vermelho no caso aqui no caso aqui o vermelho século para o áudio entendeu é o auto estéreo assim por dizer né o botão power todo mundo sabe que o botão power para ligar e desligar o videogame tem muito segredo botão start e botões de função né o botão de função seria o botão de ação né o joystick né o joystick aqui que é esse que é digital galera para frente para trás para cima para baixo todo mundo sabe disso e aqui o flash light que seria a lanterninha beleza tamanho do produto aqui sete setenta e cinco milímetros o que dá mais ou menos sete centímetros e meio correto por 35 milímetros o que dá três centímetros e meio é muito pequeno negócio para jogar ele é muito pequeno tem que segurar bem negócio nossa muito pequeno é portátil também é bom para levar para a casa da namorada o caso do de um primo sei lá até para dar de presente também dá para estar no bolso imagina você bota isso no bolso vai em qualquer lugar e joga qualquer lugar qualquer lugar que tem uma tv né pelo amor de deus entendeu o cabo que acompanha como já tinha explicado para ele nesse detalhe aqui o que me o que que fez eu fazer o vídeo foi isso cara porque o meu amigo ele comprou achando que daria para jogar na televisão lcd dele né ele tem uma decisão de 20 e pouca polegada pensou assim ah vou jogar na mcd num vai jogar assim mas não não no cabo hdmi beleza aqui como eu estava explicando esse aqui vem dois cá vem em duas entradas no caso esse aqui o amarelinho ele é para o vídeo e o vermelho ele serve a função ele tem a função de áudio é então você vai colocar o amarelo na entrada amarela e o vermelho você pode colocar naquela entrada branca de áudio também ou na entrada vermelha essa prisão também tivesse entrada vermelha esse aqui tem a função do áudio né que vai botar na entrada do áudio né e esse aqui tem a função é a função do vídeo correto o tamanho que está especificado aqui é 2 metros é 2 metros não é tão 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 grande ou não é tão tão pequeno até um tamanho razoável para comparar mais ou menos um joystick de ps2 galera ele tem geralmente 2 metros e 20 centímetros né então também legal depois você sentar próximo à tv e jogar tranquilo né eu sou jogador de console eu não jogo muito distante da tv eu sempre algo meio colado então para mim o tamanho está ideal belezinha vamos lá então as cores do produto aqui ó produto certo um preto né parece um preto meio fosco um vermelhinho e um azulzinho correto parece muito com o sonic se você prestar atenção né galera prestar atenção lembra muito o sonic ó prestar atenção achei muito parecido até o detalhe da orelhinha aqui ó ó se ele acha que foi baseado no sony isso aí não sei cara beleza deixa nos comentários fazer se vocês acharam eu achei parecido com o sonic olha essa foto tinha aqui ó tem essa orelhinha aqui tem os três temos três já tem os três com o lance do cabelo do sonic ali né ó tem os três certinho e a orelhinha essa orelhinha que você pode colocar como chaveiro pô dá um bom chaveiro tá aí ó eu acho que é uma opção bem legal é a cidade de presente com um amigo aí que custe se joga os retrô vai cá pum toma de presente aniversário né você tem que lembrar que você vai comprar já demorar a chegar então tem que comprar muito antes do aniversário do cara ou você avisa colocar comprou presente pra você mas vai demorar tanto dia para chegar beleza eu acho que é uma opção muito legal eu daria como presente com um amigo mano ele é claro o cara tem que curtir esse tipo de jogos aí que os jogos para não ter lado não ter nada passa batida beleza aí a parte de trás na como como dito aqui ó ele tem entrada para uma pilha apenas uma pilha seja se diverte já tá lá a entrada para uma pilha a galera não tem muito mais o que falar acompanha uma um pronfleto um manualzinho dentro certo o cabo e o aparelhinho videogame acabou tudo tá resumindo aí belezinha galera espero que tenham gostado da análise do produto aí né pô mas você tá analisando a paga sem ter cara eu já já tenho portátil assim chineses assim cara muito tempo já já usei e vou falar pra vocês o nintendo 8 bit foi o único o único o único videogame que é bem molado nesse negócio que funciona perfeitamente então em relação a a velocidade do jogo pode ter certeza que vai funcionar legal agora pode ter certeza que você vai ter praticamente você não vai ter a mesma experiência de jogar no nintendo claro que não né mas você vai ter uma experiência muito próxima pela minha experiência em usar os consoles chineses tipo pode ter essas paradas e já há muito tempo já sou macaco velho eu sei que funciona bem beleza então quando quando o meu amigo poder me emprestar o esse videogame que tá esperando chegar acho que vai derrotar lá de 25 a 50 dias eu vou tá fazendo um outro vídeo aí mostrando pra vocês mas o nintendo 8 bit é um jogo é muito fácil de de emular muito fácil que eu tô falando ele não tem não é um videogame tão complexo como o play 1 o ps2 ou terá um jogo impotente é um joguinho muito simples é qualquer processadorzinho bosta aí consegue emular muito bem né qualquer emuladorzinho consegue emular muito bem o nintendo 8 bit belezinha galera vou fechando por aqui produto tem uma qualidade legal pelo preço né lembrando que ele tá aí na faixa etária de 20 20 e poucos reais aí né funciona muito bem pelo preço não tem do que reclamar certo uma opção legal para dar de presente com um amigo ainda tem a função de lanterna para você procurar algumas paradinhas brincar indo sei lá para criança eu acho ideal né é não criança muito de cinco anos para baixo não mas a criança já tem entendimento 10 anos 11 anos 90 que sabe que não pode colocar as coisas na boca né sei lá donos chinês pega esse plástico aí vai ser lá entendeu então tá lá beleza galera deixa o like aí tomo junto fique no canal se inscreva quiser jogar comigo lê a descrição próximo vídeo de que vai estar eu mostrando jogando vai estar na descrição também esse foi só um prólogo do próximo vídeo beleza deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com uma amiga e o canal para ajudar no crescimento do canal tomo junto até um próximo vídeo falou fui